gravar, né? Isso, vamos começar, então, vamos, inclusive, respeitar o horário e iniciar, então, a nossa apresentação. Então, já me apresentei, Carol, né, trabalho na Prodait com a Raquel, quer dar um oi, Raquel? Oi, gente, vocês todas, eu acho que tirando a Aline, né, vocês já me conhecem, já visitei vocês pessoalmente, faz um tempo agora, mas a gente sempre mantém o contato, né? Então, agora é para a gente se aproximar um pouquinho mais, né, do que pelo WhatsApp e reunião por videochamada. Isso mesmo, e obrigada pela participação de vocês, né, pelo interesse desse nosso encontro, que o objetivo realmente é que a gente consiga se aproximar, trabalhar um pouquinho mais o que a gente tem de mais novo no mercado, né, com relação da Prodait. Eu estou abrindo aqui aqui a apresentação para vocês. Vocês estão vendo? Dá para ver, Carol? Dá para ver? Então, a gente vai falar hoje sobre embalagem inteligente, obrigada, embalagem inteligente para pacientes em terapia, nutrição domiciliar, então, vocês... Puxa vida, tá aí. Então, é uma atenção, né, que nós temos para o paciente que está em domicílio, mas antes de mais nada, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a Prodait, né, então, a Prodait é uma empresa que fica, que está sediada em Curitiba, que tem todo um objetivo, um foco em desenvolver o que há de melhor para o nosso paciente, com, sempre com muito cuidado, com muito carinho, e como coloca aqui no texto, né, a bem-estar e acolhimento ao ser humano. Isso é um... é algo que a Prodait, ela tem, né, dentro de si, né, incorporado na empresa. E a Prodait, ela se desafia, né, a Prodait é uma empresa que não é uma empresa que se acomoda. E aí, o objetivo da nossa reunião hoje é justamente trazer algumas inovações propostas pela empresa, né, então, a gente tem inovações em embalagens, a gente tem inovações em ingredientes, tudo que há de mais novo em evidências científicas, também nós trazemos, né, e apresentamos sempre para vocês. E hoje a gente vai apresentar um pouquinho dessa inovação, né. A Prodait, ela tem um campo de atuação em aspecto ambulatorial e também domiciliar, vocês já conhecem um pouquinho do sistema aberto, um pouquinho do nosso portfólio, né, que é sistema aberto. E como vocês hoje, né, já tem contato com os pacientes, acredito que vocês já conheçam um pouquinho dos nossos produtos. E eu não sei se vocês já repararam que no rótulo tem esse logo do Prodait em Casa, né. Então, o Prodait em Casa nada mais é uma... A Prodait em Casa nada mais é do que um canal que nós temos... Tá aparecendo a tela de apresentação? Tá aparecendo o Prodait em Casa. Uhum, qualquer coisa vocês falem. Então, a Prodait em Casa... Tá. É um canal de recurso que nós temos de auxílio para o paciente, para o cuidador e até mesmo profissional. O paciente teve alguma dificuldade em usar o produto, pode acionar o Prodait em Casa. Então, pode ser por WhatsApp, por e-mail, até por 0800. E esse rótulo do Prodait em Casa, ele tá no rótulo do... Esse símbolo do Prodait em Casa com endereço eletrônico e tudo mais, ele tá, inclusive, no rótulo dos produtos. Então, se um paciente te acionar pedindo alguma orientação, for pertinente ao produto, vocês podem até falar, olha, tem um símbolo do Prodait em Casa, vocês podem acionar a Prodait direto, que nós temos um canal com nutricionistas, que vai tirar todas as dúvidas do teu paciente ou até mesmo de vocês, tá? E a Prodait, ela também tem um amplo portfólio. Então, não sei se vocês já tinham reparado que nesse portfólio as embalagens estão diferentes, né, estão atualizadas. Então, de praticamente todos os produtos, nós tivemos aí uma uma modificação, estão mais chamativas, estão mais coloridas, mais modernas. E é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje, porque nas embalagens tem uma surpresa pra vocês. Então, que eu já vou falar agora. Acho que não salvou, mas aí eu vou falar mais pra frente. Então, eu tinha colocado a questão do Zapar, mas aí a gente fala mais pra frente. Então, dentro do nosso portfólio, que eu queria trazer pra vocês, né, então a gente tem como uso domiciliar a nossa linha padrão, né, então que é a nossa linha TROFIC, que nós temos a dieta normocalórica, dietas padrões, dietas líquidas, dietas em pó e dietas pra pediatria também, tá? A linha TROFIC, então, a gente atende aí pacientes de, a partir de 10 anos. A TROFIC Infante, a gente consegue utilizar pra crianças de 1 a 10 anos, tá? Falando um pouquinho de dieta padrão da linha TROFIC, então acho que vocês já conhecem um pouquinho, já viram em algum momento essas dietas, não sei se já viram com a embalagem nova. Então, a gente tem a linha padrão, né, pra gente utilizar pro nosso paciente em domicílio, tanto na versão líquida quanto na versão pó. A gente fala que o pó é sempre um coringa, um produto versátil, que a gente pode utilizar tanto como nutrição enteral ou como suplementação também, as dietas são semelhantes e são iguais, né, a formulação é a mesma, exceto que o TROFIC Basic pó, a gente consegue aí trabalhar também na questão de suplementação. Então, você pode suplementar via oral esse paciente também com pó, porque ele tem sucralose na composição. Ele é mais saboroso, né, do que o TROFIC Basic líquido. Inclusive, depois a gente pode compartilhar com vocês um livro de receitas elaborado com o TROFIC Basic e com o TROFIC Fiber também. Aí, dando continuidade... Ele tá travando. Quer que eu abro aqui? Vamos ver. Às vezes pode ser o vídeo na apresentação, Carol, se você tirar ele, não sei se ele tá dentro. E é uma apresentação leve, na verdade. Eu vou sair... Na verdade, eu vou compartilhar novamente, tá? Agora foi. Mudou o slide. Mudou? E foi pro TROFIC Fiber. Agora ele acelerou. E aí, a gente tem o TROFIC Fiber também, que é a versão com fibras, que também tem os mesmos aspectos da dieta TROFIC Basic, que porém tem 15 gramas de fibras solúveis e solúveis. O TROFIC Fiber Pó também tem a questão da sucralose, que a gente pode oferecer via oral pro nosso paciente, tá? A gente tem o nosso queridinho, que a gente chama... É o TROFIC SOIA, né? Então, é um produto padrão, né? É uma dieta padrão. À base de proteína de soja, 100% proteína de soja. Gente do céu! Agora travou de novo. Me ajuda pra eu te ajudar? Sim. Gente, me desculpem, tá? Fale as técnicas. Agora tá aparecendo... É, foi pra auto-hospitalar. Voltou, né? Voltou. Agora tá todos os TROFICs. Mas tem uma tela que tá... Tá mais aqui. Aí a gente tem aqui o TROFIC SOIA, né? Então, a gente... Obrigada, meninas. A gente tem o TROFIC SOIA, como eu tava comentando. A gente tem o TROFIC 1.5. E a gente tem a TROFIC EP. Eu não sei se em algum momento vocês já tiveram alguma dúvida de qual a diferença da TROFIC 1.5 para a TROFIC EP. Então, a TROFIC 1.5 é uma dieta que traz 1.5 calorias e traz 58 gramas de proteína. E a gente tem a TROFIC EP, que tem 1.5 calorias e traz 68 gramas de proteína, mais o TCM. Então, basicamente, são essas as diferenças entre uma dieta ou outra. Eu sempre... E agora, pra começar... Agora, pra terminar, tá dando eco, tá? Então... E aí eu gosto de comentar essas duas diferenças porque são dúvidas frequentes entre as profissionais, tá? Então, ambas as dietas... A gente vai atender a necessidade de um paciente com mais caloria, proteica. Porém, o EP, ele tem 10 gramas a mais de proteína, mais a presença do TCM. A gente tem também o TROFIC infante, que aí a gente vai usar pra crianças de 1 a 10 anos, né? Então, é um coringa para pediatria. A gente pode usar tanto como nutrição enteral ou como suplementação também. Falando na questão de desospitalização, né? Na questão de auto-domiciliar, é um desafio pra gente porque quando nós pegamos o paciente... E aí, nesse momento, eu vou passar pra Raquel, né? Pra Raquel dar continuidade nesse nosso bate-papo e aí ela vai conduzir da melhor forma, tá bom? Deixa eu só carregar a tela aqui porque... Pra mim não tá aparecendo a apresentação. Travou, né? Na tela do SOIA. Gente do céu! Quer que eu tento no meu? Compartilhar no meu? Pode ser. Ele tá na tela do auto-hospitalar. No meu tá travado na linha TROFIC ainda. Tá compartilhado? Ou tá fora? Pra mim tá travado na mesma tela ainda. E pra vocês, meninas? Tá no auto-hospitalar ainda, Carol. Aqui seguiu? Raquel, você tá vendo? Não, tô vendo só o TROFIC e SOIA. Pacientes hospitalizados agora, né? Eu vou seguir então, Raquel, tá? Tá bom. Então, a gente tem essa questão, né? Da desospitalização e quais dados que a gente tem, né? Que a gente apresenta pra vocês. 50% dos pacientes desospitalizados, né? Na verdade, hospitalizados, eles estão desnutridos. Então, isso é um dado importante. 63% dos pacientes que permanecem pelo menos 7 dias no hospital, eles saíram com o mesmo estado nutricional que foram demitidos. E cerca de 20%. 20%, que é uma porcentagem bem grande, desses pacientes, eles deterioram. Então, a gente tem aí um número alarmante e um cuidado nutricional que a gente tem que ter com o nosso paciente, né? Que não é novidade. E a desnutrição, a gente já sabe também o quanto que ela afeta a qualidade de vida do paciente, a função física e motora também. E além disso, aumenta o risco de uma nova internação, né? Então, de uma nova internação e o risco também de mortalidade pra esse paciente. E um cuidado que a gente tem que ter, né? Na alta hospitalar. É garantir, quando a gente tira o paciente do hospital, a nós, aqui fora do hospital, o nosso objetivo, né? Enquanto profissionais nutricionistas, é garantir a continuidade desse tratamento, né? Que está usando nutrição enteral. Identificar esses fatores que estimulam ou dificultam o progresso do paciente. É importante também que a gente busque intervenções precoces desse paciente, caso necessário, né? Antes, durante e depois da hospitalização. E o nosso objetivo também é diminuir as complicações desses pacientes. Aqui a gente traz algumas estratégias, né? Na questão da alta hospitalar. Então, a gente busca aí definição da data provável de alta, a manutenção do plano terapêutico de cuidado multidisciplinar, definição de recursos necessários, né? Versos disponíveis. Então, até a gente estava conversando, né? Não adianta eu oferecer, eu falar pra ele que ele, na nutrição dele, tem que ter uma nutrição específica, ou ele tem que comer flores do campo e não ser a realidade dele, né? Então, a gente tem que realmente adequar de acordo com a realidade dele e ter um atendimento mais focado e específico. Pode falar, Raquel. E as meninas que são de UBS ou que às vezes dão alta no hospital, acho que já são bem familiarizadas com essa situação, né? Porque várias vezes que eu visito, vocês mesmas me falam como é difícil, né? Pro paciente ter acesso. A nutricionista prescreve lá tomar suplemento duas vezes por dia e o paciente não tem acesso. Então, tudo tem que ser pensado pro paciente continuar, né? A fazer o tratamento quando sai do hospital. Porque se passa uma coisa que ele não consegue manter, ele desiste, né? Não tem como. Não é viável. Exatamente. E aí, esse alinhamento terapêutico, né? Entre as equipes. Poxa, ali, a nutricionista, ela tem sempre esse papel, né? De, poxa, doutor, né? Vamos aí flexibilizar, né? Preparação da transição de forma a evitar a descontinuidade. Também tem a ver com isso. Pra que essa nutrição, ela seja adequada. E o monitoramento pós-alta, que aí é quando esse paciente, ele chega pra gente, né? Então, quando ele chega pra gente na alta domiciliar e com atendimento ali ou em casa ou em uma instituição de longa permanência. E as orientações, né? Quer continuar, Raquel? Você tá vendo? Ainda tô travada na tela do próprio. Então, tá. Qualquer coisa é só falar. E as orientações, né? Então, cabe ao profissional nutricionista toda a orientação nutricional, né? Então, é bem simples, né? Desde como utilizar a dieta, que são dúvidas realmente recorrentes. Como pendurar, né? Como fracionar essa dieta. Como pendurar essa dieta no suporte. Qual o equipo comprar. Com relação ao medicamento, os horários do medicamento, pra não oferecer uma interação medicamentosa. macerar, né? O medicamento. Então, isso também é papel do nutricionista. E é claro, a questão da suplementação, caso necessário, né? Então, orientar o familiar, o paciente, com relação à suplementação. E aí, nesse processo de desospitalização, o que chama a nossa atenção, né? Então, a gente pode fazer uma desospitalização centrada na doença, ou a gente também pode fazer uma desospitalização centrada na pessoa, no paciente. Então, entendendo se ele tem alguma descompensação, né? Se ele perdeu alguma funcionalidade, como que é o ambiente que esse paciente tá, né? Então, esse paciente, ele tem alteração na cognição, do humor, né? Principalmente o humor de paciente idoso. Ele vai aceitar uma suplementação? Então, a gente tem que ter realmente estratégias para melhorar essa adesão, por exemplo, né? Então, a gente vai para um suplemento sem sabor, por exemplo, né? Então, a rede de saúde, ela tá disponível para esse paciente. Então, é realmente cada pessoa, ela tem, a gente precisa fazer a orientação de acordo com a realidade dele. E aí, a gente tem aqui, né? Algumas nutricionistas de UBS, algumas nutricionistas de hospital público também. Então, a gente apresenta aqui o fluxograma de deshospitalização do SUS, né? Então, vocês veem bem, né? No dia a dia, na rotina deles. E como que, né? No papel, como que isso funciona, né? Então, o paciente internado, né? Inicia toda a programação de alta. O paciente, ele tem melhor... Se ele não tiver melhor a clínica, ele mantém internado. O paciente, ele tem melhor a clínica, então, aí, necessita de... Aí, a gente avalia. Necessita de cuidados contínuos. Se ele não precisar de contatos contínuos, então, vai avaliar alta e vai ser atendido, vai continuar através do cuidado, através da atenção básica. Se esse paciente necessitar de cuidados contínuos, e aí é um paciente elegível para atendimento domiciliar, né? Aí, né? Se esse paciente não for elegível, se ele não precisar de atendimento domiciliar, ele vai se manter... Ele vai se manter internado e volta o ciclo, né? Se esse paciente, ele for para casa com atendimento domiciliar, a gente tem aqui os tipos de equipe, né? Então, AD1, AD2, AD3, que vai dar continuidade pelo melhor em casa ou através da saúde da família, né? O que que eu trago, apresento para vocês aqui, né? O experimento de Minnesota. É um experimento, é um artigo bem antigo na Segunda Guerra Mundial. O que que eles colocaram ali? Eles buscaram um grupo de adultos saudáveis, então, eles eram ativos e saudáveis, inclusive, eles corriam, eles caminhavam em torno de 35 quilômetros por semana, e nesse estudo, esse estudo, ele foi separado em três fases. Então, três meses de ingestão alimentar padronizada em torno de 3.200 calorias, ainda com estilo de vida saudável, né? Ativo. Aí, depois, seis meses induzidos à fome. Então, a ingestão calórica dele foi diminuída pela metade, mantendo o mesmo estilo ativo desses pacientes. E na terceira fase desse estudo, foi o período de reabilitação. E o que que se viu? Então, a demora da recuperação desses pacientes. E vejam, eram indivíduos saudáveis. Então, quando houve a questão da realimentação, com 2.200 calorias, não houve reabilitação desses pacientes. Foi necessário em torno de 4.000 calorias por um período maior do que três meses, chegando até dois anos. Então, como é importante a gente ter essa atenção na intervenção nutricional precoce desse paciente, né? Para que ele realmente não desnutra. Considerando, veja, nesse estudo, eram pacientes, nem eram pacientes, indivíduos saudáveis. Enquanto que, trazendo para a nossa realidade, o quanto seria ainda mais difícil recuperar o estado nutricional desse paciente, né? Então, é essa realidade que a gente quer trazer para os dias de hoje. Essa atenção mesmo, né? E a gente sabe também, né, que o suplemento nutricional, ele reduz o custo do cuidado hospitalar em total de 12%. Ele reduz o tempo de internação em dois dias. E que, quando usado após a auto-hospitalar, a redução de 16% nas readmissões. Então, como é importante a gente oferecer essa suplementação precoce mesmo, né? Então, e ainda pelo período mínimo de seis meses para os nossos pacientes. E a conclusão que a gente tem de tudo isso que a gente está falando, o quanto é importante a gente entender, né, reconhecimento do paciente na readmissão, planejar a alta entre todos os profissionais, né, que estão da área ali, para que ele tenha uma deshospitalização segura, né? Então, a equipe sempre multidisciplinar é o que se fala. A gente precisa também, né, ter o entendimento das políticas públicas, né? Então, assistência domiciliar, municipal, integrar o sistema único de saúde, saber como preencher os protocolos, caso esse paciente precisa de um formulário para o SUS. Então, é realmente necessário que a gente tenha todo esse entendimento. E aí, o que a Prodite traz, né? O que a Prodite entende, apresenta para vocês como cuidado desse paciente, né, no dia a dia, na rotina dele. Então, a Prodite, ela apresenta embalagens, né, novas, né, inovadores, que não tem desperdício, que traz atenção completa, como vocês já conhecem, e ela traz uma novidade, ela traz uma inovação para os nossos pacientes. O que que é? É que eu falho agora, Carol, agora voltou. Quero? Pode. Então, as embalagens continuam normais, né, o produto continua o mesmo, não teve alteração na composição, continua com a rosca, né, para a gente armazenar melhor, ficar mais posicionado na geladeira, né, diferente de outras embalagens que, às vezes, fica meio sambando na geladeira. Já é uma embalagem que a gente conhece, né, como de um litro de suco ou de leite. E aí, agora, com o Zapar, é como um QR Code, só que, tipo, uma evolução, né, do QR Code, onde mostra como administrar essa dieta, né, uma realidade aumentada. E aí, o cuidador, ou até vocês mesmo podem mostrar para o cuidador, ou para o paciente, como que usa, né, você baixa o aplicativo, eu não sei se você está no mesmo slide que eu, mas você baixa o aplicativo do Zapar, e aí ele tem o símbolozinho dele, que está aqui na embalagem. Você aponta com o aplicativo para esse símbolo, e aí mostra como que faz, né, como colocar lá no suporte, como administrar para o paciente, inclinação da cama e tudo. E aí tem um vídeo, né, mostrando. Por enquanto, está só nas dietas líquidas, né, mas futuramente, quem sabe, também já não vai para o zinpó. Sim, na verdade, a realidade aumentada, e através desse símbolo do Zapar, todas as dietas líquidas, elas vêm acompanhando, né, esse símbolo do Zapar, e a realidade aumentada, ela permite com que, como que ela facilita o paciente, né, para o paciente e para o cuidador, na verdade, toda vez que ele for manipular a nutrição, a dieta, ele pode, inclusive, fazer junto, né, ele pode fazer junto com a manipulação. Então, isso facilita muito no dia a dia. E a ideia é que vocês tenham esse conhecimento para orientar os pacientes. Então, o paciente, ele recebe a dieta da Prodite, seja pela Prefeitura de São Paulo, seja pelo Estado, né, da Secretaria. Então, a gente quer que vocês conheçam o Zapar, né, para que vocês possam orientar. Eu chego na casa do paciente, ele está usando o Prodite, mas ele precisa aprender a usar, né, ele tem que saber usar, então, por isso que a gente quer orientar vocês. Aqui tem um vídeo de, ele não vai passar, vai, será? Vamos ver. É um vídeo de apresentação do Zapar, vamos ver se ele vai. Você deu play, já? Uhum. Está sem som. Para mim. Acho que a gente está querendo, estou querendo muito um som aqui, com tudo travado. Inclusive, a gente queria mostrar para vocês, no Zapar, não sei se você consegue, Raquel, acho que a gente está estourando já no tempo, mas a gente fez um vídeo do Zapar, efetivamente, né, para mostrar para vocês, mas aí a gente vai acabar mandando para vocês por WhatsApp, porque é a visão que o paciente vai ter quando ele acessar o Zapar. Então, é bem interessante. Então, nós convidamos todas vocês a baixarem esse aplicativo Zapar, que é esse símbolo aqui, é um, esse raio, o Zapar, ele veio, é uma evolução do QR Code, né, do código de barras. Então, toda a linha TROFIC, toda a linha TROFIC líquida, já tem, né, a gente está, já está atualizado, e a gente quer que vocês saibam utilizar para mostrar para o paciente. E aí, ele vai falar, abra a dieta, fracione, fracione a dieta de uma forma bem tranquila, bem didática, e aí a gente vai enviar para vocês esse vídeo. Mas, não deixem de baixar esse, esse aplicativo, né, o Zapar. Agora, já tudo é por QR Code e tudo, né, está cada vez mais como uso, né, desse tipo de tecnologia. Sim. E aí, meninas, a gente queria abrir para vocês, para saber se vocês têm alguma dúvida na utilização do Zapar. E cada uma de vocês vão receber um kit, né. Então, até em agradecimento por vocês estarem aqui conosco, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar para o, para o, para o contato que vocês cadastraram, né, para o endereço. Vocês vão receber uma dieta, um TROFIC SOIA, né, e aí vocês, qualquer dúvida, vocês nos chamem, a gente pode ir juntas, uma a uma, o Zapar, e vocês poderão também orientar o paciente. De repente, até levar na visita, se vocês quiserem, né, o Zapar. E também vocês vão receber algo que vocês, acredito eu, que usem muito, né, que é a fita métrica. Então, a gente preparou esse kitzinho com muito carinho para vocês, para vocês utilizarem na rotina, utilizarem na rotina. Tem a foto, tem ela aí, Raquel, uma fitinha com você? Deixa eu pegar a fitinha, peraí. E vocês têm alguma dúvida? Ká, você quer que eu tento transmitir aqui o vídeo do Zapar? Pode ser, Vã, ele é bem curtinho. É, porque, não sei, minha internet também não está muito boa, mas eu posso tentar compartilhar aqui minha tela. Eu estou do lado do roteador, mas eu não sei o que aconteceu. Vou tentar, então. Vocês estão vendo aí a, vocês estão vendo a fita métrica? Aqui, ó. Assim, vem no saquinho, fácil carregar na bolsa. Bonito, hein? Quero. A internet não está a nosso favor hoje. Eu também estou tentando aqui, Carol, Raquel, mas não está carregando. Ela é boa. Sim, por favor, baixem o Zapar. Ele é muito fácil de usar. É bem fácil. Você abre o aplicativo, ele já aparece a câmera dele para você escanear. É bem simples. Ó, vocês vão ver o que vocês vão, vocês vão ver o que vocês vão ver quando acessarem o Zapar. Olha que interessante. Ela está escaneando, né? Vai escolher se quer português ou inglês. Eu vou no inglês. E aí, já começa o vídeo de realidade aumentada de como usar a dieta. Então, ele já porcionou. Ele vai pendurar ali a dieta no suporte. Conectar na sonda. Então, essa é a imagem que o paciente vai ver, né? Porque quando a gente faz orientação de alta, a gente fala é, a dieta está correndo um pouco rápido, eu sei, né? Mas é apenas demonstrativo. Mas é realmente uma dúvida contínua, né? Que esses pacientes têm, principalmente nas primeiras orientações, né? é muito difícil se adaptar. Está limpando a sondinha? Pronto. Acho que foi que tem o som, né? Mas deu para ver o vídeo legal. Isso mesmo. Ele vem todo com áudio e explicativo. Então, nós convidamos vocês a baixarem esse aplicativo. Ele é gratuito. e, inclusive, incentivar os pacientes a baixar o aplicativo também para ter acesso a essa tecnologia, né? É realmente uma inovação. A Prodite é a primeira empresa, né? No ramo de nutrição a trazer essa tecnologia para os rótulos, né? Para as embalagens. E a gente tem que usar, né? Tem que usar, digo. Seria bom usarmos porque é muito bom para o paciente, né? É muito visual, é muito lúdico, né? Então, nós trouxemos vocês aqui para que vocês conheçam, né? Porque não adianta ela estar lá no rótulo e ninguém saber para o que é, né? Esse símbolo bonito. Não adianta. Não adianta, né? Não adianta. Então, a ideia é que vocês conheçam, entendam e vocês vão receber na casa de vocês, no endereço que vocês cadastraram, um litro de trófego e soia e a fita métrica para a rotina de vocês, para o dia a dia de vocês, tá? Nossa, meninas, essa realidade aumentada é perfeita, assim, questão dos conectores, onde encaixa, porque às vezes os pacientes chegam em casa. Eu atuei muito tempo em atendimento domiciliar pela prefeitura, agora que eu estou na UBS, assim, de fato. Então, até a nossa chegada na casa, né, às vezes o pessoal do hospital orienta a compra da dieta, de todos os equipes, os insumos, o pessoal, às vezes a família providencia tudo, mas não sabe como instalar. Então, assim, perfeito, assim, esse desenho, foi bem visual, bem didático. Para eles, é novo, né? Aí precisa dar um... A gente só falar é muito fácil, né? A gente já está acostumada porque faz parte da nossa rotina, mas para uma pessoa leiga que nunca viu, tem gente que nem sabe o que é dieta inteira, até você falar, né, no hospital, ó, você vai ter que agora se alimentar através de sonda, eles já ficam assustados, né? Então, é bem importante mesmo ter essa explicação visual porque se você só falar, você porciona, conecta lá, conecta lá e pronto. É confuso para eles, né? E são tantas orientações no hospital que às vezes também não dá tempo de fazer a prática, né? Como mostrar o conector, enfim, na alta já é aquele momento com muita informação. Então, bem interessante. Ele fala o que eu faço e por onde eu começo, não é isso? Eu reconecto o que é onde. É essa a realidade. E com as outras meninas, vocês têm alguma, dentro da realidade de vocês, vocês acham que seria interessante para o paciente, para os pacientes de vocês, né? Flávia, Aileen, ou Aileen, acho que é, Vivian, Aline, Renata. As meninas estão mais tímidas. Raquel, você quer falar mais alguma coisa? Que, na verdade, era isso que nós queríamos trazer para vocês, né? Acho que uma coisa que dá para eu lembrar, que eu já falei, mas dá para lembrar, é que no nosso distribuidor, H-Nutri, está com desconto para os pacientes que usam o Trophic Basic Pó, pela dispensação, tá? O paciente chega lá com o formulário, mostrando, eles dão desconto, tá bom? Se vocês precisarem, se ligando em 15%, né? Acho que está por 40 reais, não é isso? Na verdade, eles definiram o valor, fecharam o valor, então, se o paciente só chegar lá e já falar que ele veio da Secretaria de Saúde, que ele recebe uma parte e ele precisa comprar outra parte, o pote está 40 reais. Então, eles fizeram essa promoção. Qualquer paciente público, o pote fica 40 reais para ele, do Trophic Basic. Maravilha. E aí, a Raquel compartilha com vocês, quem que é, né? Caso vocês não tenham o contato da HNutri, a gente compartilha com vocês o contato da empresa, porque aí fica mais fácil, né? Sim. E aí, vocês utilizam. Tudo bem? Meninas, quero agradecer a presença de vocês, peço desculpas pelos entraves tecnológicos, mas faz parte mesmo, mas uma ajuda a outra, né? Cai aqui, aí a outra entra, né? Uma vai dando suporte para a outra, mas é assim mesmo. Agradeço imensamente a participação de todas. Raquel, né? Eu, a Vanessa também, que faz parte da equipe Prodite, a gente está à disposição, né? Então, temos portas abertas, ouvidos abertos. Nesse momento, acho que a gente fala mais por telefone, mas, então, nós queremos agradecer imensamente. a gente vai providenciar a entrega das lembrancinhas para vocês, né? Espero que vocês façam bom uso da fita métrica, eu tenho certeza que vai usar até esgarçar, porque eu acho que usa bastante, e as dietas que vocês vão receber, é para vocês realmente usarem como uma ferramenta de trabalho mesmo, né? Faz a visita, já pode até mostrar para o paciente, tá? E aí era isso. Tá bom, meninas? Muito obrigada. Qualquer dúvida, é só chamar, se quiser colocar aqui no chat, fiquem à vontade também. Ah, é, Gabi, porque sortear é muito injusto, né? Então, a gente queria que cada uma de vocês recebessem o nosso carinho. Então, sempre sai alguém, ah, eu sou uma que nunca ganha em sorteio. Então, a gente quis que cada uma ganhassem um carinho nosso, uma lembrancinha. Obrigada, obrigada. Muito obrigado pelo convite também, Raquel. Obrigadinha por tudo. Raquel faz parceira, que me ajuda em várias coisas, em tirar várias dúvidas. Uma ajuda a outra, né? Isso. Não se preocupe, não, meninas, com essas questões de ferramentas aqui, de reunião, a gente ainda está se adaptando também, né? É, funciona o dia inteiro, né? Aí, quando a gente reza para ela funcionar mesmo, ela trava, mas... Deixa. Deixa, é assim mesmo. E aí, eu acho que a gente pode até, de repente, estreitar mais, né? Eu acho que é uma troca diária, né? Como, acho que a Vivian falou, a gente sempre busca se ajudar, se atualizar. Toda vez que a gente aprende alguma coisa, aí o sistema muda. A gente sabe que a prefeitura mesmo está mudando, né? Algumas questões administrativas, então, se vocês quiserem, a gente pode dar continuidade, de repente, formar um grupo, e aí a gente pode pensar nisso também. A nossa ideia, na verdade, é estreitar e trocar experiências. De repente, São Paulo, capital, com as nutrições do interior também, para a gente se fortalecer cada vez mais, sem focar em marca, né? Sem focar em tanto em produto, a gente sempre vai trazer atualizações, mas a gente quer realmente fortalecer vocês, para que vocês tenham conhecimento e para trabalhar da melhor forma, né? Vai ser sempre esse o nosso objetivo. Tá bom? E aí, se vocês quiserem, a gente dá seguimento, dá continuidade. Estava esperando a Thaís. Está ótimo, meninas. Obrigada, viu? Foi um prazer. Até breve. Obrigada, eu que agradeço. Boa noite, gente. Bom descanso. Obrigada, gente. Boa noite, gente. Obrigada. Parabéns, Carol, Raquel. Obrigada. Obrigada, obrigada. Parabéns, menina. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigado.